A gente vai se enxergar. Agora mudou. Agora mudou. Agora mudou. Agora mudou. Ele sangrando, eu acho que isso é isso. Você não está filmado ainda. Eu acho bonito. O que é isso? Esse galo aqui, esse galo é o cabelo. Eu sou a gente que esse galo é o cão, é a cachorra que corre dentro. Engrarei! Grazie! Superbem! A gente não pode ir. A gente não pode ir. Vamos lá! Não, 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 não.